A barra tá muito pesada aqui em casa. Como assim? Desculpa. Olha, se você não quiser falar, não tem problema, tudo bem. Não, não. Eu até prefiro... Coisa também engasgada aqui. Meu pai e minha mãe vão se separar. Filé, puxa a vida. Cara, não sei nem o que te dizer. Bem que eu tô te notando mesmo meio triste, mas eu não sabia que era... Cara, eu acho que se fosse comigo, do jeito que eu sou ligada com meu pai, eu era capaz de... Desculpa. Eu sei que você deve estar sofrendo, né? É, deve parecer secretíssimo, mas o pai e a mãe da gente... Sei lá, você não imagina que... Eu não sou mais criança. Tem mais aqui da força pra minha mãe e pro meu pai. Mas é duro pra caramba ver sua família assim, detonada de uma hora pra outra. Olha, quem sabe, quando você menos esperar, fica tudo bem, eles voltam, e aí... Não tem mais volta. Minha mãe já tinha dado uma chance pro meu pai. Ele voltou, mas... Não voltou a ser como era antes. Meu pai pisou numa bola legal, Babi. Minha mãe não conseguiu perdoar de verdade. Puxa, eu queria tanto dizer alguma coisa pra te ajudar, Filé. Mas tudo que vem na minha cabeça agora parece que é tão inútil. Você ajudando? Olha, esse seu jeitinho, esse interesse, meu filho, tem coisa que não dá pra falar. Acho que agora eu tenho que esperar esse tal do tempo passar, pra gente se acostumar e sofrer menos. Licença. Sua mãe tá indo, Babi. Mandou te avisar. Tá, eu já vou. Filé, se cuida, tá? Se você precisar de mim, pode me procurar. Vai deixar, Babi. Não se preocupa, não. Eu vou segurar essa barra legal. Tô besta, Anitta. Separação. Quer dizer que... De novo? Outra vez, Anitta. É, Laura, eu tô um pouco cansada, deixei a sauna ligada, a gente conversa outro dia, tá bem? Mas eu vou te falar uma coisa, amiga. Eu tô com você pro que der e vier. Pode ficar. Oi, filhinha. Vambora? A Anitta tá meio cansada e eu tô com muita pressa de chegar na cidade. Vamos, vamos. Tchau. Tchau, querida. Olha, pode contar comigo qualquer hora, viu? Não é nenhum incômodo, tá? Tchau, hein? Tchau. Tchau. Tchau, querida. Obrigada. Tchau, Ritinha. Tchau, tchau. É, eu sei por que de tanta pressa. Eu devo tá dando muito pano pra manga pra essas fofoqueiras de Nova Esperança. Ô, mãe, você tá muito nervosa. Você não tem que eu dirija? De jeito nenhum. Você não tem nada com isso. É assunto meu. Ô, mãe, você pelo menos pode me dizer aonde você tá indo? Tô indo lavar minha alma, minha consciência. Gente, vocês souberam da bomba? Que bomba? O Rude e a Anitta se separaram, o freio, o casamento ababal de novo. Mas isso é verdade mesmo? Pelo menos foi a Anitta que me contou. Sigilosamente, né? Uma conversa entre amigas. Amigas. Bom, eu não tenho tempo nem cabeça pra ouvir fofoca de casal. Com licença. Ô, mãe, vai devagar, tá? Você tá nervosa? Segura bem esse volante. O Rude e a Anitta separados de novo. É, parece que a coisa tá começando a ferver no seu rebanho, viu, freio? E pelo visto, né? Vem muito mais agito por aí. Benção. Deixa o benção, hein, mãe. Vem, vai. Eu vou ficar, mãe. Não demora, hein? Já mandei chamar meu hóspede. É porque não se sente enquanto espera? Não, obrigada. Eu tô muito aflita pra sentar. Quer beber alguma coisa? Não. Eu tô dirigindo. A minha filha... Minha filha disse que quando eu tô sobra eu já sou um perigo no volante. Imagina a bêbada, né? Desculpa, eu tenho invadido a sua casa. Dona Santa? Surpresa. Eu... Bem, vocês parecem que tem algum assunto pra conversar. Com licença, fiquem à vontade. Obrigado. Bom, Dona Santa, essa senhora... Essa senhora veio aqui falar comigo por causa daquele dinheiro que a senhora pensa... É, vim, vim, vim. Por causa daquele maldito dinheiro. Mas eu não vim te cobrar, maneco. E muito menos se acusar. Eu... Eu vim pra... Pra te pedir perdão. Perdão, maneco.